Quando é que eu venho buscar o dinheiro? Ué, rapaziada, eu te ligo quando ganha, assim. Então é isso, se eu ganhar, 500 conto é teu, hein? Opa! Fala, cambada! Tranquilidade, de boa aqui. Mais um videozinho aqui, rapaz. Eu vou bem parar ali, cara. Vou bem parar aqui, vou bem comprar um carajar da sorte. É 60 mil, cara, que estão dando hoje. Hoje não, é amanhã, né? Bora ver aqui. 60 conto, velho. E aí, campeão? Vai que eu ganho, velho. Só ganha quem joga. Olha aí, galera. 60 mil. Qual que eu pego? Minha mãe mandou escolher esse daqui. Pronto. Vamos arrancar logo aqui. Ficou boa, né? Ficou boa. Você que fez, rapaz. É, eu que adesivei ela. Caneta caiu. Ficou boa? Só o filé? Rapaz, como é que pega a caneta aqui, velho? Bem, bem pesado. Ficou boa, né? Deixa eu escrever aqui. Tá aí, campeão. Rapaz, se eu ganhar, velho. Aí, banana, aí que tu vai voar mesmo, viu, banana? Que eu vou ter que te trocar. Não tô... 10 conto. 10 conto. Ih, não. Eu tô dando 5, rapaz. Tu é doido aqui. 10 conto. Pra ganhar 60... Imagina aí você, cara, ganhando 60 conto, velho. Só um mesmo? Só um? Quando é que eu venho buscar o dinheiro? Ué, rapaz, eu te ligo quando ganho, assim. Ah, é? Depois você pôr o telefone, né? É. Então, é isso. Se eu ganhar, 500 conto é teu, hein? Opa! Deus abençoe. É sério, pô. Não tô brincando, não, pô. Tô falando sério também. Deus abençoe. Abençoe, né? É... Dá pra sair do... É o quê? 60 conto. 60 mil vezes já dá pra sair do... Meu amigo! Dá pra eu comprar outra, né? Trocar essa, né? Com certeza. A bichinha dessa aí, hein? Ela é a 300, deve dar o quê? É um... 66? É, por aí. Nova, né? É. Tá zero, não. 2012, pô. Mas tá zero. É, tá boa, tá bonito. Falou, meu amigo. Fica com Deus aí. Bom final de semana. Galera, eu vou ganhar essa bagaça, véi. Véi. No mínimo, eu não ganho. Entendeu? E assim, eu só compro mesmo, cara. O cara, é porque eu sei que... Realmente, o nego ganha. Ah, Júnior, como é que tu sabe? Porque eu tenho uma amiga que ela ganhou 70 conto, véi. É, 70 mil. Entendeu? Ela construiu a casa dela, só o filé. 70 mil, véi. Então, assim. Só ganha quem joga. Certo? É lógico. Mas é que o nego fica falando. Ah, eu não ganho. Eu nunca ganho nisso. E nunca joga, pô. Quer ganhar como se tu não joga? Diz aí. Não tem como, né, meu filho? Eu também pensava assim, cara. Mas aí eu... Falei, mano. Não vou tentar, cara. Não tô roubando. Olha o doido ali, véi, no carro. Rapaz, aquele carro ali tá doido, hein? Opa! Olha aquele bicho ali do carro vermelho que tá doidinho, cara. Pegou uma manobra doida ali já. Olha aí. Tá se enfiando, cara, no meio dos carros. Eu ia filmar ele até mais tarde, já que não vai dar não, que eu vou ter que virar bem aqui, ó. Opa! Então, como eu tava falando. O cara não tenta. Entendeu? E fica falando que, ah, não ganho, pô, mano. Tenta, véi. Arrisca. Entendeu? Depois tu fala que não dá certo. Dá uma passada aqui do comércio, aqui? Dá uma brisada aqui na orla. Eu acho que ainda não tá tendo praia. Eu acho, né? Faz um tempinho que eu não venho pra cá. Bora ver aqui. Galera, aqui é top, ó. Tem de tudo aqui. Tu acha tudo, véi, no comércio. Agora, 8h47, cara. Tem um monte de loja fechada ainda. Mas aqui é a muvuca, entendeu? Aqui tu acha de tudo. Se tiver precisando, vamos lá na velha. Lá na velha tem. Opa, o sinal tá aberto. Vamos entrar aqui pra gente pegar ali a orla, pra gente ver como é que tá ali o movimento. E aí, rapaz, já vi areia lá no fundo, hein? Já vi que tá tendo praia. A nossa praia aqui é de rio, né? Água doce. Não tem onda. Claro que não tem onda. Vou te parar aqui, ver se dá pra você ver ele lá no fundo, véi. Vou te parar bem aqui. Vou dar uma descida aqui. Olha aí, galera. Aqui é um flutuante, ó. Tem showzinho, fica umas músicas ao vivo aí, galera. Galera que gosta, né? Fica tomando uma gelada. Tem umas coisinhas gostadas pra comer, umas... Peixinho. E a praia lá no fundo, lá do outro lado, ó. Aí tu pega esse barquinho e pô, 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 aí, ó. Eu não lembro. Acho que é três reais pra atravessar. Três ou dois, não lembro. Tu vai e atravessa lá pra praia. Fica de boa. Lá tem as barracas, ó. Mas ainda tá fraco lá do outro lado, porque tá começando agora. O rio tá começando a baixar. E agora que tá saindo a praia. Deixa eu dar um zoom aqui, ver se dá pra... Pra ver melhor aqui. Não sei se tá dando pra ouvir, mas lá tem um som já. O pessoal tem gerador, sabe? Mano, é só o filé. É bacana pra lá. E é isso, ó. Uma opção bacana aqui. Vai muita família pra lá, cara. Também, entendeu? Esse... Esse rio aqui é o seguinte. Aqui a água tá começando a baixar. Mas tem época. Não mais, né, agora. Acho que uns quatro anos atrás. Ele transborda aqui, ó. Ele ultrapassa as casas aqui. O pessoal tudo tem que sair, cara. Chega mais ou menos na metade dessas paredes aí. Fica tudo... Fica tudo aqui. Fica cheio. Entendeu? Aí só vê as pessoas passando de barquinho aqui em cima, ó. Passando de barquinho. Isso aqui tudo alaga, cara. Só que já faz mais ou menos uns quatro anos, cinco anos que não acontece isso. Entendeu? Olha a banana aí, gente. A banana tá de boa. E essa rola aqui, cara, a galera gosta de praticar esporte. Eu mesmo gosto. Faz tempo que eu não venho, mas... Mas eu gosto. E aqui a gente tem... A galera que passa aqui de bike. Galera que passa de patins. Tem uns que passa de skate. Tem uns que passa correndo mesmo, fazendo caminhada. Tem muito idoso que faz caminhada também. Não só idoso, né, cara. Caminhada não é só pra idoso também, não. Mas é bacana. Vou passar aqui um dia, à noite. Aí tu vai ver o forniço que é esse aqui, velho. Carro de som aqui ligado, tocando um carro de som aqui. Outro aqui, tocando música diferente. Cara, uma doidice danada. Nego dançando. Aqui é vida louca. Aí tem umas casas de shows aqui. Mas é muito legal. Só filé. E aqui tem essa praça aqui, ó. Praça São Félix. A galera fica aqui praticando esporte. Tem uma galera sentada ali, ó. Com certeza é patins. Tem um patins ali no chão já. Sabe que eu já vi? Então essa praça aqui, a galera fica praticando esporte aqui. Nossa, ficou bonitinha. Reformaram ela. Só que tá com alguns problemas, né? Problema de energia. Tá sem luz. A praça tá ficando escura à noite. Ah, uns bugzinhos aí que tá dando. Mas é bacana, cara. Isso aqui é a velha Marabá, né? Mas o comércio é massa. Tem de tudo. Eu vou descer bem ali. Porque eu quero ver se eu compro um negócio. Eu vou bem numa lojinha ali. Passar devagarzinho aqui. Dando um rolé no comércio, véi. Eu vou estacionar bem ali, véi. Ainda não vi a loja que eu quero aqui. Esqueci o nome. Mas é bom que é moto. Moto é só filé que para em qualquer lugar. Quando vem de carro aqui, meu amigo, pra parar. Hum. É uma dificuldade pra parar aqui no miolo. Não para não, véi. Tem que entrar em uma dessas ruas aí e... E parar. Pois é, véi. Eu tenho que ganhar no Carajás, véi. Tirar o pé da lama, véi. Pensou, véi. Ganhar 60 conto, vixe. Rapaz, não sei nem o que eu faço. É isso, galera. Vou arrumar um lugar pra estacionar aqui, viu? Acho que vou estacionar ali... Na loja do meu amigo ali, na hashtag. É isso mesmo. Vou parar bem ali. Porque ali eu deixo a moto ali na frente da casa dele, ó. Na frente da loja dele ali. E pronto. É isso mesmo. Vai ser bem ali que vou parar. Deixa eu parar bem aqui. Acho que ele não tá aí, não. Ah, ele tá ali. A lojinha dele aqui, galera. Hashtag, ó. Joel! O Tiririca! E aí, meu filho? E aí, esse aí? Como é que tá? E boa? Deixar a motoca aí que eu vou ali, não comprar um negócio bem ali. Como é que tá? E aí, mano? Aí, galera. Hashtag aí, ó. A loja do... Carlos! Carlos Alberto. Ele aqui tá errado, velho. Tá aberto. Era ser Alberto. E aí? Fala aí da tua loja. O que que tem aí pra galera? Fala aí. Tudo o quê? Fala alto, pô. Eu vou entrar. Eu vou entrar logo. Olha aí, galera. Capinha de celular. Tudo pra celular. Assistência técnica. Película. Película de vidro, de aço, de carbono, de... Titânio. Titânio. Fala aí. Fala aí. Teclados, acessórios de telefonia, informática, película, assistência técnica, plano de internet, fibra ótica. Olha aí. Solução em geral, tecnologia pra vocês. Tá vendo aí, pessoal? A lojinha fica aqui na Velha Marabá. Em frente à loja americana, no Poço de Piranga. Pergunta no Poço de Piranga que ele sabe onde é. É. Lá no Poço de Piranga tem, não é? Então, pois é. Aqui fica a loja deles aqui, ó. Deixar o número deles na descrição do vídeo. Tá, beleza? E já vou desligar que eu vou comprar um negócio bem ali. Valeu, cambada. Fique com Deus todo mundo. Aquele abraço e fui. Fui.